Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar pela palavra de hoje, ó poderoso Deus de Israel. Manifesta o teu grande poder através desse dia. Senhor, eu te peço que a sabedoria, que a tua bondade e que a tua misericórdia sempre esteja sobre a nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Olha só, a palavra pra nós hoje, Provérbios 18, 14. O tema da mensagem de hoje é mude sua reação diante dos problemas, diante da dificuldade, diante das dúvidas. Provérbios 18, 14, ele traz pra nós a seguinte mensagem. O espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem poderá suportar? Aqui tá trazendo a mensagem que o espírito firme, ele vai suportar a doença, as dúvidas, as dificuldades. Mas o espírito abatido, quem pode suportar? Nós devemos ter um espírito forte. A pessoa de espírito abatido, ela vive desanimada. Só vê o lado ruim das coisas, só reclama, só murmura e por tudo. Tudo é dificuldade, tudo é problema. Para ela, para ele atingir as proporções, atinge proporções assustadoras. Porque não consegue ver nada pelos olhos espirituais. Tudo que olha, coloca dificuldade. A negatividade é tão grande, vem a dúvida. Como a fé traz vida, a dúvida traz a morte. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E se esperam. A dúvida, ela vai colocar, ela vai matar a tua fé. Então, tem pessoas que o espírito está tão abatido, está tão cansado de ter um espírito, que só vê coisa negativa. Então, enquanto a fé estimula, a fé estimula os sonhos, os objetivos, a cura, o milagre. Levanta, dá uma autoestima. A dúvida, ela vai envenenando. Os sonhos, a esperança. Traz depressão, traz um vazio. Veja só o exército de saúde. Ele tremeu diante das ameaças do gigante Golias. Todos os dias, Golias gritava palavras de derrota ao exército de Israel. Veja só aquele povo ali, cercado. Frente a frente com o inimigo. Golias vinha durante quarenta, a palavra vai lá, que ficou quarenta dias. Quarenta dias, Golias ficou ameaçando. Quarenta dias, Golias ficou pedindo um para que lutasse com ele. Mas durante quarenta dias, todos ali que estavam, ficaram com medo do tamanho do Golias. Do tamanho da dificuldade. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele. E tremiam grandemente e diziam uns aos outros. Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A palavra está em 1 Samuel 17, 24, 25. Vai dizer dessa afronta. Vai dizer dessa afronta. Às vezes você está sendo afrontado. Às vezes você está vendo Golias na sua frente. Às vezes você não tem força para lutar. Mas veja, isso é o espírito desanimado. Aquele povo de Israel. Mas Davi não tinha força física. Não tinha capacidade. Davi não tinha ali o preparo que eles acharam que deveriam ter para guerrear. Mas o seu espírito era firme. O seu espírito era confiante no Senhor. Ao ouvir a ameaça, a sua reação foi. Quem pôs, olha o que Davi diz. Quem pôs é este insincurciso Felisteus para afrontar o exército, o Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Ele diz, quem é? Quem é você que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é você, Golias? Quem é? Quem é? Enquanto eles viam com o exército de Israel, Davi veio como o exército do Deus vivo. Olha só, Saul com o exército todo com medo. Davi só olhou e falou assim, quem é esse insincurciso para afrontar o Deus vivo? Ele não perguntou quantos soldados, qual era a tática. Ele sabia que quando o espírito é forte, quando a confiança é forte, quando a fé é forte, tudo cai para o terra. Então ele conhecia a própria afronta de Deus. Então ele decidiu ir à batalha, ele decidiu lutar, decidiu perseguir. A firmeza do espírito de Davi vinha na certeza que Deus estava com ele. Nós temos que ter a certeza que Deus está conosco, Deus está contigo. Qualquer que seja o espírito de Davi, vinha a firmeza que sustentava, que sustentava ele. Que é essa firmeza que nós devemos ter, que Deus nos sustentava. O espírito abatido transformou valentes, valentes soldados em frouxos. Olha aqueles soldados. Quantas guerras que Saul já tinha vencido com medo de Golias. Mas todos ali ficaram frouxos diante do Golias. Um garoto, pastor de ovelha, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela família. Só ficava no campo, menor de idade. Um garoto, ele venceu a batalha. Porque ele falou assim, olha, você vem com arma, você vem com escudo, Golias. Eu não vou com nada, eu vou em nome do Deus vivo. É isso que nós devemos dizer. Olha, essa doença vem, mas eu vou em nome do Deus vivo, eu vou ser curado. É isso que nós devemos entender. Que o Deus vivo, ele está conosco. Para vencer todas as batalhas. Veja só, venceu. Davi venceu porque tinha um espírito firme. Enquanto você olhar o tamanho da sua dificuldade. O tamanho da sua luta. O tamanho dos seus problemas. Não sairá do seu lugar. Mude a reação aos problemas. Firme o seu espírito. O que se levanta contra quem é Deus, levanta contra o próprio Deus. Fala assim, olha, você se levantou contra mim. Mas eu levanto em nome do Deus vivo. Em nome do Deus vivo. Olha só. Ali Moisés. Moisés, naquele momento ali, no meio do deserto. Quando Deus fala com ele, ele fala assim, quem eu vou falar que é? Quando o povo perguntar quem és tu, quem eu digo. Deus diz, olha, diga que eu sou. Deus disse para Moisés, eu sou. Sabe por quê? Deus diz assim, olha, eu sou o que vai tirar do deserto. Eu sou o que vai te curar. Eu sou o que vai resgatar a tua vida. Resgatar a sua saúde, sua vida financeira. Eu sou o que vou te salvar. Eu sou o que vou entregar ao filho. Quando Moisés ali pergunta, Deus diz, eu sou. Eu sou. Deus é. E ele vai vencer esta batalha. Porque essa batalha, como diz, eles vêm com armas, com tudo. Mas nós, em nome do Deus vivo, do Deus de Israel, nós vamos vencer todas essas batalhas. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel. Deus, eu te peço que a tua bondade, a tua misericórdia, sempre esteja sobre a nossa vida. Manifesta agora, Senhor. Pai querido, que neste momento, Senhor, o Senhor venha dar sabedoria, entendimento e compreensão. Pai querido, que as batalhas, as lutas se levantaram diante da vida de cada um. Mas em nome do Deus vivo. Em nome do Deus do Exército de Israel. Em nome do Deus de Isaac e Jacó. Em nome do meu Deus. Eu cramo, Senhor. Esta batalha, Deus já venceu. Eu declaro a vitória sobre esta luta, sobre esta dificuldade, sobre este relacionamento. Sobre esta vida financeira. Eu declaro, Senhor, a vitória, Senhor, sobre a saúde. Eu declaro, Senhor, Deus, a cura, o milagre de todas as enfermidades. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Pai, eu lhe peço que deem uma noite de descanso, de paz. Que este irmão possa ter, este final de semana, um descanso. Confiando e entendendo que o Senhor já preparou o amanhã. Pai querido, nos proteja, nos guarda. E que a tua rica misericórdia e bondade sempre esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre o nosso lar. Pai, visita cada um de uma forma diferente. Com o teu poder, venha manifestar a tua graça. Neste momento, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém? E graças a Deus por isso. Amém?